Votar pra quê? 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 Olá, aqui é a Helena Silva e este é o quinto episódio do podcast Votar pra quê? Uma iniciativa da Redes da Maré. Para saber mais sobre os nossos projetos, segue a gente no arroba Redes da Maré em todas as nossas plataformas digitais. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Hoje, chegamos ao último episódio da nossa série. Nos quatro episódios anteriores, entendemos a estrutura do sistema eleitoral, a importância da política para a nossa vida no cotidiano, como as urnas são seguras, sim, e como no Brasil temos tão poucas mulheres e pessoas negras no poder. Agora, com o dia da eleição quase chegando, vamos ver o que temos que levar e quais são os assuntos para ficar de olho, para que todo o processo eleitoral aconteça da melhor forma possível. Vem comigo. Votar pra quê? 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 O que levar no dia das eleições? O primeiro turno das eleições de 2022 acontece no domingo, dia 2 de outubro. A votação começa às 8 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Caso tenha segundo turno, a votação será no final do mês, no dia 30 de outubro, no mesmo horário, no mesmo lugar em que você votou no primeiro turno. Anota aí o que você precisa ter na hora de votar. Primeiro, é obrigatório um documento oficial com foto, que pode ser a carteira de identidade RG ou a carteira de motorista ou a carteira de trabalho ou certificado de reservista no caso dos homens ou o passaporte ou ainda uma carteira de categoria profissional oficial, como o Corém das enfermeiras, por exemplo. Certidão de nascimento não vale. Precisa ser um documento com foto. Segundo, o título de eleitor não é obrigatório, mas pode ajudar na hora de encontrar o seu local de votação, porque é o documento que tem as informações sobre a zona e a sessão eleitoral, ou seja, o lugar e a sala exata onde você vai votar. Ele pode ser tanto o documento físico quanto a versão digital, que você pode baixar de graça no celular. É só pesquisar pelo aplicativo E-Título. Pronto. Com isso, você já pode votar. Chegando lá, depois de mostrar o seu documento, você vai assinar num caderno ao lado do seu nome. E isso comprovará que você compareceu para votar. Na sequência, você terá acesso à urna eletrônica de votação. É bom lembrar que, mesmo que você tenha usado o celular para mostrar o título de eleitor digital, é proibido entrar com ele na urna. Também é ilegal tirar fotos ou gravar vídeos e sons no momento que você estiver na sessão eleitoral. O voto é sigiloso. Só seu. Além disso, como são cinco cargos para você votar, é bom levar uma colinha com os números de cada candidato ou candidata para não correr o risco de se confundir na hora. Depois de tanto pesquisar, ninguém quer votar na pessoa errada por engano. E não esqueça, primeiro a gente vota para deputado federal ou deputada federal. Depois, para deputado ou deputada estadual. Senador, governador e, por fim, para presidente. Nessa ordem. Não esquece, hein? Na descrição deste episódio tem um link do site da Justiça Eleitoral com o modelo da ordem de votação. Confere lá. Mas, e se você não puder votar no dia das eleições? Como a gente já viu nos episódios anteriores, o voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos. Mas, se por algum motivo você não puder votar, você pode e deve justificar o voto para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Se você morar em outra cidade, por exemplo, dá para justificar o voto no próprio dia da votação. Vá até um local de votação com um documento com foto e diga que você quer justificar o seu voto. Lá, você vai preencher um requerimento da Justificativa Eleitoral e pronto. Ah, essa justificativa não tem nada a ver com o motivo de você não estar votando. O motivo não é perguntado. Faz parte da sua privacidade, assim como o voto. Na Justificativa, você só tem que informar que está em outra cidade. Vale lembrar que se tiver segundo turno e você também não puder votar, precisa justificar mais uma vez no dia da votação do mesmo jeito. Também dá para justificar o voto pelo aplicativo eTítulo, que vai ter essa função só nos dias da votação. Nesse caso, não precisa nem sair de casa. Se não for possível justificar o voto no dia da eleição, ainda dá para fazer isso no prazo de 60 dias depois de cada dia de votação. Mas desta vez, além do documento com foto, também vai precisar de um documento que justifique o motivo da falta. Esse documento pode ser um atestado médico ou uma passagem de viagem, por exemplo. Esse tipo de justificativa pode ser feito online, também pelo aplicativo eTítulo ou pelo sistema Justifica, que funciona logo depois das eleições ou presencialmente em um cartório eleitoral. Vamos deixar o link do sistema Justifica na descrição do episódio. Já o cartório eleitoral mais próximo das favelas da Maré é o da 21ª Zona Eleitoral de Bom Sucesso, que fica na rua Filomena Nunes, 971, perto do Fórum Regional da Leopoldina. Mas se puder, não deixe de votar. Anote na agenda esse compromisso. O que pode e o que não se pode fazer no dia das eleições? Você pode votar usando camisetas, adesivos, broches e bandeiras do seu partido, candidata ou candidato preferido. Mas essa manifestação deve ser individual, só sua. É proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral coletiva e barulhenta. Então, ninguém pode se juntar em grupos e usar uma mesma camiseta de partido. por exemplo, nem usar alto-falante, som alto ou organizar comícios e carreatas nesse dia. Ninguém pode ficar no local de votação pedindo votos nem distribuindo camisetas, muito menos te abordar para te convencer a votar em alguém. Essa é a chamada boca diurna e é crime. Você pode, inclusive, denunciar para a pessoa responsável pelo local de votação ou em uma delegacia. Lembre-se, o voto é seu e ninguém tem o direito de se intrometer. Não se deixe influenciar e nem se sinta mal por fazer o que acha que tem que fazer. Os fiscais e mesários também não podem usar nenhuma roupa que faça propaganda de partido, candidata ou candidato. E sabe aqueles panfletos e santinhos que a gente tanto vê? Também não pode descartar no local de votação ou em alguns lugares próximos. Além de ilegal, suja toda a rua e os locais de votação. Também existem regras sobre o que os partidos, candidatas e candidatos publicam na internet. No dia da eleição, nenhum candidato ou candidata pode postar novos conteúdos de propaganda e nem impulsionar postagens. Ou seja, pagar para que um post assim apareça para mais gente. Mas, além disso, em qualquer época a gente tem que prestar atenção no que os candidatos e candidatas dizem por um motivo muito importante e que, infelizmente, tem crescido muito. As fake news ou notícias falsas que muita gente espalha por aí, às vezes até sem saber. Pensa aí quantas notícias você já recebeu no celular porque alguém repassou para você ou um grupo que você participa. Com o uso das redes sociais como Facebook, Instagram e de aplicativos de mensagens como WhatsApp e o Telegram, é muito comum que a gente esteja sempre em contato com alguma notícia, seja um texto, uma foto ou um vídeo. E a facilidade que todo mundo tem de mandar isso para outras pessoas muitas vezes dificulta o processo chamado de checagem, que é simplesmente conferir, saber de verdade se alguma coisa que a gente leu ou viu é verdade mesmo ou não. por isso é tão importante não se deixar influenciar por informações que a gente não sabe de onde vem. E o que a gente faz quando recebe uma fake news? Chamamos a Jéssica Pires, jornalista e editora do Maré de Notícias. Ela vai conversar com a gente sobre o que devemos fazer nesses casos e como podemos evitar que mais notícias falsas se espalhem por aí. Conta para a gente, Jéssica, qual é a forma de sabermos se uma notícia que alguém contou ou que chegou no nosso celular é falsa? Então, eu acho que o primeiro passo para a gente se prevenir de ser impactado ou influenciado por notícias falsas antes de acessar grupos ou conteúdos específicos a gente entender a origem desses espaços de troca ou de veiculação de informação. A gente sabe que o WhatsApp, apesar de ter garantido muita democracia para a gente no acesso à informação, também foi usado como uma ferramenta de muita propagação dessas notícias falsas. Então, a gente sabe que muitos grupos de WhatsApp têm essa prática de veicular muitas informações. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender o ambiente que a gente está inserido, se de fato ele é administrado ou conduzido ou criado por organizações ou instituições ou pessoas que tenham práticas de cuidado com informação. Então, é importante que a gente, antes de distribuir, a gente analise e tenha o cuidado de gerir e entender que tipo de informação é essa que a gente está recebendo. Por último, eu acho que hoje a gente tem muitas plataformas, sites gratuitos de fácil acesso que podem auxiliar a gente nesse entendimento sobre a realidade e veracidade da informação que a gente está recebendo. No próprio Google a gente pode conferir alguns detalhes ou a veracidade de algumas informações fazendo perguntas para o Google. Se você recebe uma notícia sobre algo que te gerou curiosidade ou te gerou dúvida, você pode fazer perguntas ao Google e o Google provavelmente vai te referenciar a outras notícias ou informações que tenham algum tipo de ligação com esse conteúdo. E aí você tem outras fontes para comparar e analisar essa informação. E aí você avaliar se de fato essa informação que você recebeu é verdadeira ou não. E hoje a gente também conta com alguns sites de checagem de fato, alguns sites gratuitos. E buscando também no Google você também tem acesso a alguns. E aí você copia o link ou o vídeo ou aquela foto que você recebeu e aí você consegue verificar se essa informação que você recebeu é verdadeira ou não. E aí é isso, é importante a gente alter dúvida ou mesmo antes da dúvida a gente analisar antes de distribuir, né? Porque eu acho que é isso, é muito ruim que a gente seja impactado por uma fake news, mas pior ainda é a gente multiplicar, né? E distribuir esse tipo de informação. Muito obrigada, Jéssica, por você estar aqui com a gente. Esse é um tema tão importante e que ganhou tanto espaço nas últimas eleições de 2020 que a própria justiça eleitoral criou um programa de enfrentamento à desinformação junto com mais de 70 instituições entre partidos políticos e entidades públicas e privadas. A ideia é reduzir a desinformação sobre a justiça eleitoral e todo o processo de eleições, como a gente viu lá no primeiro episódio. O site do programa tem vários documentos e vídeos úteis que vale dar uma olhada. A gente deixou um link para acessar o site do programa na descrição deste episódio. A plataforma Fato ou Boato foi criada em 2020 para desmentir notícias falsas que circulam nas redes e divulgar as versões verdadeiras que são verificadas por organizações que têm compromisso com a verdade. A manipulação das notícias pode levar as pessoas a votarem com base em mentiras, o que traz um prejuízo enorme para a nossa democracia. Por isso, não se deixe enganar. as fake news devem ser combatidas por todos nós. Isso também é parte do exercício do nosso direito democrático. Se receber algo duvidoso, não compartilhe antes de verificar se é verdade. E lembre-se que a política é para que a gente viva melhor coletivamente. Então, ódio, racismo, violência não é matéria-prima nesse lugar. Votar pra quê? 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 Ao longo do episódio e de toda a série Votar pra quê? A gente falou sobre como você deve se preparar para as eleições. Mas além dos documentos e das regras do dia das eleições, é importante ter consciência de que votar é um direito fundamental. A democracia só existe se o direito ao voto e ao exercício político de escolhas funcionar. E é nosso dever sempre lutar por isso. Não podemos esquecer que muita gente lutou para chegarmos no sistema político que temos hoje. Por isso, é tão importante que a gente enfrente as notícias falsas e qualquer informação ou discurso que coloque em dúvida o processo eleitoral. E sempre temos que lembrar de uma coisa. Qualquer tipo de ataque aos valores democráticos, tentativa de golpe ou autoritarismo que tira a nossa liberdade política é inaceitável. independente do partido, candidata ou candidato, as pessoas que escolhemos para representar a gente têm que estar alinhadas com os valores democráticos antes de tudo. Isso é fundamental para a gente pensar justiça social e direitos humanos em todas as esferas no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio e na nossa maré. Seu voto importa muito. A gente espera que essa série tenha te ajudado a entender melhor como funcionam as eleições e por que elas são tão importantes. E também que a política está muito mais perto do que a gente imagina. É um direito e um dever de todo dia que envolve tudo o que a gente faz. E que sabendo de tudo isso agora, você se sinta ainda mais preparada ou preparado para fazer suas escolhas na urna com muito mais certeza, conhecimento e consciência. Votar pra quê? Votar por tudo isso. Votar pra quê? 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 Curtiu este episódio? Então não esqueça de compartilhar. Este podcast finaliza uma série de cinco episódios para contribuir com informações apuradas e checadas para que você, moradora e morador do Conjunto de Favelas da Maré, se informe e vote com consciência no próximo dia 2 de outubro. Ouça grátis no site da Rede da Maré, no Spotify e demais plataformas digitais. E os links com todas as fontes para a construção deste episódio estão disponíveis na descrição. Para maiores informações, dúvidas ou comentários, envie sua mensagem para podcast arroba redesdamaré.org.br Muito obrigada. Este podcast foi produzido por Geisa Lino e Bia Policicio. O roteiro e pesquisa por Guilherme Petro. A edição Amanda Rara. A montagem e trilha sonora Cainan Bomilka e a locução Eliana Silva. VOTAR PRA QUE? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri